Nesse vídeo, vamos falar de um espaço pequeno que ainda não foi falado, mas já tem uma playlist completa no canal sobre ele. Nós vamos falar sobre banheiro pequeno. Eu me chamo Jaqueline Sieberti e sou arquiteta. Então, já gravei aqui no canal vídeo sobre box, vídeo sobre nicho, vídeo sobre porcelanato, vídeo sobre ralo. Faltava mesmo falar do banheiro, né? Que é um espaço que eu considero muito importante na casa. Não mais importante do que a cozinha, mas é um espaço muito importante, sim. E hoje ele está tomando até uma cara, assim, de pequeno spa dentro de casa. Porque é o momento em que as pessoas relaxam depois de um dia cansativo de estudo ou de trabalho. Mas eu acho que isso daí dá para ser assunto para um outro vídeo, né? O que você acha de falar sobre spas em casa? Se você ficou curioso e se você quer que eu fale sobre esse assunto, comenta aqui, tá bom? Então, começando pelo espaço que eu acho mais polêmico dentro de um banheiro pequeno, é o box. Como eu já disse lá no vídeo sobre box, eu costumo trabalhar com pelo menos 90 centímetros. É claro que tem casos que não é possível fazer isso. Então, por isso que a gente acaba especificando o nicho. Porque o nicho, a gente consegue ganhar um espacinho embutido na parede para poder guardar os produtos de higiene. Depois tem o espaço do vaso, que eu também gosto de trabalhar entre 60 e 65 centímetros. Para que você tenha um espaço bem legal para você poder colocar o seu vaso, ter um espaço para o lixinho. E também não ficar encostando tanto no armário ou no box. Super importante no banheiro também é a bancada, né? Que tem a pia e o armário. Esse armário, ele é praticamente multifunção. Porque ele tem que guardar os produtos de higiene. Ele precisa acomodar também algum estoque de produto de limpeza, né? Em algum lugar separado ali. Algum socorro de papel higiênico. Se o espaço permitir ainda ter uma atulha para você colocar a roupa suja. Para não deixar jogado, né? Aí no banheiro. E também algumas pessoas gostam de guardar o secador já dentro do armário do banheiro. Logo acima, a gente tem os espelhos. Que também merecem uma atenção por causa da iluminação. Porque é ali onde o pessoal ou vai se maquiar ou vai fazer a barba. Então, tem que ter uma boa iluminação que venha de frente. Para que você consiga fazer bem direitinho a sua maquiagem ou a sua barba. Mas, antes de fazer qualquer furo, qualquer instalação na parede de um banheiro. Vale sempre observar aonde está esses encanamentos, viu? Para que você não fure e não tenha que fazer uma reforma desnecessária. Por isso que os banheiros pequenos requerem um projeto. Porque você viu quantas funções a gente tem que abrigar no mesmo espaço. Eu vou deixar lá no Instagram diversas fotos de diversas soluções em banheiros pequenos para você se inspirar. Se inscreve no canal, que eu vejo que tem muita gente que assiste o vídeo e não está inscrito. Ativa o sininho, deixa o like e comenta, que eu amo os comentários, viu? Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.